Música Ensino básico central terceiro ciclo fatumeta menos professor no condição sala de aula balungate. Tua irsef gabinete apoio técnico Aleixo Castilhano Guterres que até durante a escola enfrenta problema menos professor, mobiliario escola la suficiente, escola decidir fazer aula ensino aprendizagem bat turno dader no loro craic. Relaciona o professor la suficiente, escola atuou na bat parte competente. Mais visita o que é a resposta. Ébezso fortmente durante o problema nema. Enfrenta de fulano nema mesur durante o terreno. A escola ida na condição sala de aula, cartera ou carreira mesa, nema falta. Problema idá tamo. Problema falta de professores. Tamo professor Sirneve Hanori. Maioria professor Sirneve Hanori. Maioria professor Sirneve Ida de Guterres. Valum horas permanente. Valumate. Até a data lá é a tutoria em professor a troca. Tamo a mi escola público lá é a usamento a tu contrato professor parcial. Professor tem parcial. A mi edad ministero mas. Proposta-proposta até a data si da ukiah rezultar. A mi profesor Sirneve Ida de Guterres. Ida de Guterres. Falta de professores. Sala de aula. Maru ikh sekolam. Além de moro nebe haleu eskola mos. Etang estragus. Havain inundação nebe akontece. Ihaloronghat. Fulan abril. Tinang riurorong. Resengida. Problema idá mané. Tamo moro. Ladiak moro monote. Ya de 4 abril. Mas antes ni moro ni condição ladiak ten. Inundação maitang estragus atleta. A mi edad ministero mas problema idá tamo. Um thereon a um thereon a um ariadoris kola iadehh. Sua direcção estatal. Fulan abril. E um. Ariadoris kola. A mi edad a um Me edad a um ariadoris kola a um terras propriedade. Sua direcção estatal. Quando a �areadoris kola iade e os ariadoris kola. A mi edad a um ariadoris kola e o díração estatal. Se a um ariadoris kola irá tamo. A sararobe. A um ariadoris kola. Se a um ariadoris kola iade. A CIDADE NO BRASIL